Que vem levantamento aí do Tote Cruzamento na segunda, atrame, o toque de cabeça, Martinho soltou Gol do Sampaio Correia Edmar, camisa número 3 Para levantar o torcedor no Castelão em São Luís Primeiro Martins Silva fez uma defesa Aí não teve a cobertura E o camisa 3, Edmar, alá centroavante Alá camisa 9, para dar um tapa na bola, mandar para o fundo do gol Saiu enlouquecido, zagueira de uma camisa número 3 1 para o Sampaio Correia, 0 para o Vasco Falha feia no posicionamento, viu sozinho